Olá, pessoal! Boa noite! Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo. Olha, hoje estou recebendo aqui... Olha, vou te falar... Esse cara que eu já até dei um abraço nele pessoalmente na peça de teatro da nossa querida Tuna Dueck. Tuna Dueck! Linda, maravilhosa. Se eu não me engano, era Tartarugas de Darwin. Se eu não me engano, era Tartaruga de Darwin. Aquela peça que eu conheci... No Sesc Piranga. Sesc Piranga, muito bem. Show de bola. Ô, Miguel, a gente tem aqui um textinho que eu sempre faço para o nosso convidado para apresentar ele para a galera toda, tá bom? E aí depois a gente conversa com o nosso bate-papo, tá? Aqui no Rodapé, Miguel, vão ter várias mensagens que vão aparecer do nosso público querido. E aí a gente vai tentando encaixar no nosso programa aqui e tentando responder a galera também, tá? Ó, o Alisson Oliveira já está aí com a gente. O Alisson no Cine Web. Gente, olha, Alisson, amigo das antigas, o Alisson. O Alisson, todo mundo que vem aqui conhece o Alisson. O Alisson é uma celebridade. É uma celebridade. Uma celebridade. Ele é o cara que mais defende aqui, sabe o que, Miguel? O filme São Bernardo. Adoro o filme São Bernardo. Do Leon Hirschman. É, exatamente. Mas tem o Otton Bastos, né, no filme. É, o Otton Bastos. Show de bola. Pessoal, podem mandar mensagens aqui para a gente, tá bom? Eu vou apresentar o nosso convidado aqui então hoje. Vamos pegar aqui o nosso textinho. Nosso convidado de hoje é um dos mais reconhecidos jornalistas especializados em cinema do Brasil. Miguel Barbieri Júnior escreveu sobre cinema para a Veja por quase 20 anos. E hoje utiliza as plataformas digitais para interagir com seus leitores. Sempre dando dicas, formulando listas, expressando opiniões com muita argumentação sobre o universo audiovisual. Conversar com o querido cinéfilo Miguel é sempre uma grande aula e percebemos o amor pela sétima arte em cada letra, em cada palavra. Boa noite, querido amigo. Boa noite, Rafa Gamacho. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma correção. Primeiro não foram quase 20 anos. Foram 21 anos. Nossa! Não foi na Veja, não foi na Veja, foi na Veja São Paulo. Mas durante um bom tempo, na primeira fase de Veja Rio, você que é do Rio, também fiz Veja Rio. E quando existiu também fiz Veja BH e Veja Brasília. Mas Veja é com a minha amiga Isabela Boscovi, que é outro departamento. Então, o importante é que os Aves são ótimos. A Boscovi também adorava a Boscovi, me respondeu várias vezes, nessa época inicial das redes sociais. Ela é um amor de pessoa. Eu chamo ela de Isa. Oi, Isa! Você sabe o que eu conheço? Eu conheço ela muito mais tempo. Eu conheço... Bom, assim, trabalhamos ela na Veja, na Vejinha, quase 20 anos, né? Ainda, lógico, tenho contato com ela. Mas eu conheço a Isabela antes da Vejinha, quando eu escrevia para Sete. Quando a Isabela era a editora da Sete, da Refinada e Maravilhosa Revista Sete. Então, é uma amizade de muitos anos que eu tenho com a Isabela. Mas, engraçado, eu nunca chamei ela de Isa. Eu sempre chamo ela de Isabela. Você sabe, eu adoro botar apelido em todo mundo, então eu já chamo lá carinhosamente para a pessoa falar assim, ó, eu gosto muito de você. Então, tem esse carinhoso apelido. Seguinte, Miguel, vamos começar aqui o nosso papo. Eu queria saber... Essa é a primeira pergunta padrão, tá? É uma pergunta default, que eu sempre faço para todo mundo. E eu queria saber de você o seguinte. Como é que você iniciou na sua carreira, né? Como é que foi, assim, chegar para estudar e falar assim, o que eu quero ser da minha vida, meu Deus? Como é que você chegou até o universo da crítica cinematográfica? Conta para a gente. A minha vida profissional, ela sempre foi uma vida profissional errante. Primeiro, eu nunca quis fazer jornalismo. Eu nunca quis ser jornalista e eu nunca quis escrever sobre cinema. Nunca pensei em escrever sobre cinema. Eu prestei arquitetura, prestei publicidade e propaganda e só tinha prestado jornalismo na PUC, na PUC de São Paulo. E foi a única faculdade que eu entrei, foi a única universidade que eu entrei, foi na PUC. E era jornalismo. E isso era, final dos anos 70, começo dos anos 80, a profissão de jornalista era maldita, né? Tanto que meus pais, meu pai e minha mãe falavam, mas por que você vai fazer jornalismo? Não precisa você fazer faculdade para ser jornalista. E, em parte, eles tinham razão, porque naquela época nem precisava de diploma para ser jornalista, né? Eu, para você ter uma ideia, eu fui da segunda turma de jornalismo da PUC de São Paulo. Caramba! É, eu fui da segunda turma de jornalismo da PUC. Estava bem no início, estava bem começando. Tive professores maravilhosos, até gente bem conhecida, Gabriel Prioli, Perseu Abram, ou seja, feras aí do jornalismo. E, então, assim, eu nunca quis, né? Primeiro fazer jornalismo, mas acabei indo. Quando eu estava no primeiro ano do jornalismo, na PUC, nem sei se hoje em dia é assim, mas deve ser, você tem a turma que, duas vezes por semana, você tinha contato com a sua turma de jornalismo. E o resto dos outros dias da semana é o que eles chamam de básico, que aí a gente... Fabi, Barbieri, Miguel? Opa, voltou? Opa, voltou, voltou, voltou. Normal, voltou, voltou. Eu fiquei muito amigo dessas pessoas e não da turma de jornalismo. E acabou o primeiro ano, eu fiz reopção para economia e não passei. Então, o destino falou, não, Miguel, o seu destino é ficar na faculdade de jornalismo. E aí, a partir do segundo ano, foi numa boa, comecei a fazer amizades e tudo, e o cinema já despontou logo ali, quando eu tive que fazer, na época, nem chamava TCC, mas, enfim, era um trabalho de conclusão de curso, em que eu me uni com um... Ele nem era meu amigo, mas acabou virando o meu melhor amigo. Ele trabalhava com moda, e eu... Minha família é do ramo da moda, de comércio de moda. E aí, assim, eu estava de saco cheio das outras pessoas. E aí eu falei para ele, posso entrar no seu grupo para fazer um trabalho de moda? Aí ele falou assim, ele era muito antipático, mas depois a gente virou carne e unha, até um saudoso amigo também, que já partiu. E aí ele falou, pode, mas eu vou fazer o trabalho sozinho e coloco o teu nome. Eu falei, ah, tá bom. Só que aí a gente foi tendo afinidades. Aí eu falei para ele, por que a gente não pode unir a moda com o cinema? E meu cunhado tinha uma câmera de Super 8. Aí eu falei, ah, a gente pode fazer um filme. Então, o que era, Rafa? A gente pegou algumas meninas da sala de... Nós colegas de classe e levamos para a loja da minha irmã num domingo. E o Conrado, que era o meu amigo, Conrado Segreto, ele deu um banho de loja das meninas, maquiou, e eu ali na câmera, uma amiga fazendo a luz. Cara, aí o filme nasceu na montagem. Porque a gente tinha... Aí eu falei para ele, acho que a gente precisa ter agora o antes e o depois. Que depois, anos depois, isso passou a ser chamada... Nem sei como lembro. Tinha um nome isso, né? Transformação, né? Aí a gente filmou as meninas na classe e na montagem a gente fazia o antes e depois delas, com umas músicas. Já tinha até Billie Holiday na trilha sonora. A professora Marilena Chaui, famosíssima, quando viu o filme, ela falou, gente, isso é a personificação da mulher objeto. Vocês captaram... Vocês... Era uma viadagem, entendeu? Era uma deliciosa viadagem que a gente tinha feito, assim. E as pessoas enxergavam, os professores enxergavam ali a mulher objeto, e aí, assim, a gente ficou super entusiasmado, levamos notas altas e levamos até o filme para concorrer num festival de Campinas de Super 8 e ganhamos o melhor filme. Tanto que eu fiquei super contente. Não sei se você conheceu o Antônio Leão. O Antônio Leão morreu agora, há uns meses, o ano passado. Era um pesquisador incrível do cinema brasileiro. Tem... Se eu não conheço o trabalho dele, compre os livros. E uma vez ele me mandou, ele fez um catálogo desse tamanho, catalogando todos os Super 8, todos os filmes em Super 8. Cara, tinha o meu nome, o nome das meninas, das atrizes, que trabalharam comigo. Bom, enfim. Aí acabou a faculdade, eu fui morar um ano em Paris, e aí o cinema, é lógico, eu já gostava, em Paris foi uma imersão total, né? Aqueles ciclos de Fassbinder, ciclos de Wim Wenders. Quando eu voltei para o Brasil, eu não quis fazer jornalismo, eu não queria fazer jornalismo. E aí eu comecei a fazer, trabalhar com produção de publicidade. Era produtor mesmo, casting, figurino, ou seja, era bastidores ali da produção. Durou dois anos, e aí em 86, eu abri minha locadora de vídeo, minha vídeo locadora. Eu tinha uma locadora de vídeo de 12 anos. E aí, quando que o jornalismo entra na minha vida? A minha ei, na minha sócia, na época, da locadora, ela trabalhava no Diário Popular, depois virou Diário de São Paulo, e ela falou, o nosso, a gente não está satisfeita com o nosso crítico de vídeo, não era nem de cinema, ou seja, tinha uma coluna de vídeo. Ela falou, você não quer começar como colaboradora ali, fazer um frila, não sei o quê? Falei, Yara, faz 10 anos que a gente se formou, assim, eu não tenho ideia nem de por onde começar. E aí você pergunta, né, mas você gostava tanto de cinema, por que você nunca quis trabalhar com a crítica? Naquela época, era um, ao contrário de hoje, era um círculo fechadíssimo. Era Rubens, Edmar Pereira, Rubem Biafura, que foram meus professores ali de leitura. Então, assim, era um círculo muito fechado. Então, assim, eu falei, jamais eu vou conseguir penetrar nesse mundo. Mas foi lá o Miguel começar a escrever, era lauda ainda, batia na máquina de escrever, não sei o quê, e comecei. Isso foi em 92. Aí, em 98, o crítico de cinema, que era o Cléber Eduardo, que durante muitos anos fez o Festival de Tiradentes, foi curador do Festival de Tiradentes, o Cléber Eduardo estava indo para a revista Época, que estava abrindo, que estava inaugurando a época. E aí, a minha amiga falou, ah, você não quer pegar o lugar do Cléber? Aí, você é contratado. E aí, a locadora já estava fundando, isso era em 98, a Blockbuster já tinha, já estava no Brasil, minha locadora, eu estava pagando para deixar a locadora aberta. Eu falei, não, vamos lá, bora lá, né? E eu já tinha, sei lá, já tinha mais de 30 anos, eu acho. Então, eu comecei tardiamente, né? Eu comecei muito tarde. aí, eu fiquei dois anos no Diário e aí, logo em seguida, ali, né? Fazendo crítica de cinema, cobertura, reportagem, e aí não era só cinema, né? Eu trafeguei um pouco ali também por teatro, por música, era tipo um repórter de entretenimento, né? Televisão. e aí, no começo de 2000, o nosso saudosíssimo amigo também, Christian Peterman, me falou assim, ah, eu estou montando um festival de cinema e eu recebi uma proposta para trabalhar na Vejinha. Aí, eu falei, porque o Marcelo Marti, que hoje, inclusive, está na Veja, o Marcelo Marti está saindo e me chamaram, mas eu não vou aceitar. Eu falei, por que, Christian? Ele falou, porque eu estou totalmente enfronhado em fazer esse festival de cinema independente aí e não vou aceitar. Eu falei, ah, então me indica. Aí ele falou, mas você quer? Eu falei, ah, eu quero trocar o Diário Popular pela Vejinha. Eu quero. E aí, ele me indicou, fui lá, fiz teste com o meu chefe, tudo. E aí, e aí, e aí foi essa história, ou seja, por isso que eu estou te falando tudo na minha vida, aconteceu de forma, eu nunca procurei. Tudo foi ocasional, ou seja, o jornalismo foi, ah, vai isso, vai, vai isso que tem, é isso que tem. A publicidade também, estava perdido, cheguei de Paris, falei, pô, o que eu vou fazer? Minha mãe falou assim, ah, você não quer trabalhar com publicidade? Eu tenho um filho de uma amiga que pode te colocar em uma agência. Aí foi eu lá. Então, assim, tudo na minha vida foi meio assim, assim, de pessoas me indicando, de eu conseguindo esse lugar aqui, ali, e agora eu vou partir em carreira solo. Mas, pô, show de bola. Você já é o segundo convidado, segundo terceiro, que fala exatamente a mesma coisa. O Celso Sabadi falou a mesma coisa. Foi tudo por acaso, Rafa, foi tudo por acaso, eu tinha feito tudo planejado, saiu tudo ao contrário, virei crítico de cinema. Eu, na verdade, nunca planejei nada, né? Eu nunca planejei, as coisas foram acontecendo, assim, né? Mas, assim, acho que ter cruzado com essas pessoas, né, todas, a Clarissa está falando, o grande Cristian Petra, mas isso aí, Clarissa, é saudoso. Maravilhoso. É, nossa, que saudades do Cristo. Partiu muito cedo também, 49 anos, deixou, assim, muitas saudades, era um amigo querido, Eu ouvia no programa do Rony Von, Miguel. Eu também. No programa do Rony Von. Oi, está me ouvindo? Alô? Alô? Alô, alô, alô? Travou um pouquinho? Alô? Alô? Alô, alô, alô? Deu uma travadinha, daqui a pouco o Miguel volta. Voltou, voltou, voltou. Voltei. Eu estava falando do Cristian, o Cristian, eu lembro que eu ficava vendo as dicas dele no programa do Rony Von. Sim. No programa do Rony Von, que aqui no Rio só pegava na minha TV, que tinha até um bombril, aquelas anteninhas que o bombril, é que pegava, acho que era na TV Gazeta, né, aí em São Paulo, no programa do Rony Von. E aí, o cara ali, 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 eu sempre agradecia a ele, né, falava, vai, Cristian, obrigado. Mas eu sempre também falava, Cristian, pelo teu temperamento, que eu te conheço muito bem, taurino, você não ia aguentar nem um mês da fechinha, entendeu? Porque era tanta coisa, tanta pressão, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, não sei o que, você não ia aguentar. Deixa eu só dar aqui o boa noite, pessoal, aqui pra Clarissa, que tá ali, querida Clarissa, um beijo, que bom que você tá aqui com a gente, a Carolina Dib, também produtora, tá lá em Minas Gerais, né, Carol, um beijo pra você também, o Alio tá aí com a gente, tem mais gente também mandando mensagem, daqui a pouco a gente libera mais mensagem aqui, a Clarissa falou que trabalhou com o Cristian, na Vervídeo, ele era um profissional incrível. O Miguel também trabalhou na Vervídeo, é que eu não contei essa passagem, porque aí também ia ser... E até o programa todo no currículo de Miguel Barbiari. Porque o que foi, Rafa, eu comecei a frequentar a cabine e comecei a conhecer as pessoas do jornalismo, né, e eu conheci o Hamilton, o Hamilton Rosa Júnior também, um querido amigo, que trabalhava na Vervídeo, ele trabalhava na Vervídeo, e aí o Hamilton sabia que eu tinha locadora, aí ele falou, Miguel, você deve ser um pauteiro de mãos cheias para nós, porque você está dentro da locadora, você não quer participar de uma reunião de pauta? Eu falei, pá, bora lá, fui lá na reunião de pauta da Vervídeo, ó, pode fazer isso, 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 e aí eu saía sempre com uma matéria, entendeu? Eu já unia, eu dava um monte de pauta e ainda saía com uma matéria de freelancer. Então eu comecei na Vervídeo, depois eu trabalhei com o Orlando Barroso também, a gente montou uma revista que era distribuída em cinema, que não deu certo, só teve duas, três edições, depois eu montei uma, fui praticamente um pioneiro, acho que foi pioneiro, era uma revistinha que a gente fazia e vendia para as videolocadoras dar ou vender para os seus clientes, assim, era tipo umas oito folhas ali, com os lançamentos do mês, então assim, eu estou nesse mercado a um bom beijo. Show de bola. Mandar um beijo aí para o Hamilton Rosa Juno, querido também, sempre estou falando com ele lá, ele faz curta também, querido Hamilton. Sim, é. Grande beijo para ele aí. Eu tive grandes padrinhos, eu tive grandes padrinhos, o Christian, o Orlando Barroso, que hoje tem uma revista chamada Home Theater também, que eu colaborei durante muitos anos também, então assim, tive muita gente boa que me acolheu aí ao longo desses anos. Show de bola. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Miguel, é o seguinte, eu sempre acho muito válido qualquer iniciativa criativa, feita por qualquer personagem das camadas audiovisuais, que eu chamo de camadas audiovisuais, produtores, críticos, artistas e tudo mais, que realmente amam o cinema e buscam, na interatividade, dividir o seu amor, o seu conhecimento pelo cinema. Eu queria saber, assim, como é que foi o início da famosa sessão vejinha aí em Sampa, eu queria que você contasse para a gente, que eu sei que é uma coisa que você tem um carinho enorme, você sempre postava as fotos, falando que estava sempre cheio, impressionante, estava sempre cheio, e a galera, e obviamente, umas escolhas de filmes muito legais. Como é que foi o início disso? Como é que foi essa ideia? Eu achei super bacana. Então, isso foi o seguinte, assim, durante, eu vim do impresso, né, outro dia até falei isso na minha live, eu sou do tempo em que se mandava carta para a redação, né, então aí era a carta, aí depois era o fax, depois era o e-mail, né, então, assim, quando que um crítico de cinema ia receber uma carta? Nunca, né, então, assim, quando eu tive a oportunidade de ter um blog na Vejinha, né, no site, a princípio, eu dei uma relutada porque para mim era um outro universo, eu era aquela pessoa muito certinha, que gostava só de fazer o papel, mas eu sabia, lógico, que o mundo estava mudando, que, né, que o jornalismo estava passando por uma transformação, e aí, meio fui obrigado a ter o blog, e falei, bora lá, e foi com o blog que eu comecei a ver a enxurrada de respostas, ah, muito legal isso, ah, como que você pode falar mal disso, tinha haters também, mas tinha gente bacana, né, e aí, quando o Snapchat, isso, não vou precisar exatamente, mas há uns 5, 6 anos atrás, o Snapchat começou a ter live, e aí, o Tiago, que trabalhou comigo na Vejinha, era ali das redes sociais, meu grande amigo, também me apadrinhou aí, eu sempre falo, Tiago, foi um anjo, assim, na minha vida, porque ele falou, Miguel, você não quer fazer uma live de cinema? Eu falei, ah, é, precisa falar das estreias, vamos marcar aí toda quinta, aí, depois do Snapchat, veio Facebook, Facebook, Instagram, YouTube, ou seja, teve um momento ali, quando eu estava, quando a gente estava no estúdio, na Vejinha, era um puta estúdio, com um cenário fake atrás, e eu ficava assim, uma hora, uma hora e pouco, em contato com as pessoas, e aí, vendo essa, um dia eu fui na cinemateca, ver um filme, que eu não lembro qual, acho que era um filme do Woody Allen, também, e foi numa segunda-feira, e, e aí, era um evento, de uma distribuidora, e aí, eu falei, nossa, a Cinemateca, não abre de segunda-feira, e eles estão fazendo esse evento aqui, por que não, fazer um evento, né, na Cinemateca, e aí, na mesma hora, eu falei, com a gerente de marketing, dessa distribuidora, ela adorou a ideia, e aí, acabou não vingando, nem lembro o porquê, não lembro se envolveu grana no jogo, não lembro, aí eu falei, ó, não vou desistir dessa ideia, aí, para também me aproximar, fisicamente, né, das pessoas com quem eu falava, ali na live, eu entrei em contato, tinha um contato ali, com a Cinemark, de fazer uma parceria, então, se é uma parceria, entre, há, há, a ver, Miguel, deu uma, deu uma travadinha, pessoal, o Miguel já está voltando, já está voltando, atenção, daqui a pouco, o Miguel volta, está sendo super bacana, esse papo, pessoal, manda mensagem para a gente, aí, entra no YouTube da TV Caetê, onde vocês estão assistindo, e mandem mensagens para a gente, a gente quer responder um monte de mensagens, de vocês também, Clarissa, Carol, voltou, o show de bola, o Miguel está de volta, vai lá, completa, então, sempre foi uma parceria entre a Vejinha, a Cinemark, e a distribuidora, aí, dependendo da distribuidora, trabalhei com, praticamente todas, Universal, Warner, Páramo, João Beltrão, maravilhoso da Páramo, e sempre eu pedi um, eu pedi a brinde, porque, falei, as pessoas gostam de ganhar, nem que seja um pendrive, de um filme, que nem esse aqui do Coringa, por exemplo, nem que seja um pendrive, as pessoas gostam de ter esse mimo, e aí, foi indo, foi indo, foi crescendo, foi no boca a boca, porque, Rafa, quem é que não gosta, de ser bem recebido, porque eu recebia, eu, Thiago, numa época, depois foi a Tati, que trabalhou comigo também, sempre eu estava recebendo as pessoas, a gente tinha o pessoal de eventos ali, da Abril, o Ricardo, o querido também, recebendo as pessoas, então, assim, era muito bem organizado, o shopping oferecia, ah, e era uma parceria com o shopping também, porque o shopping oferecia a pipoca e o refrigerante, então, foi isso, foi uma conjunção, e acho que, assim, em off, quando a gente estava falando, acho que as pessoas, eu pelo menos sinto isso, acho que não só essas pessoas que me seguem aí nas redes sociais, essas pessoas que vão na sessão Beijinha, têm um carinho por mim, eu acho que as distribuidoras, as assessorias, elas têm, então, assim, eu acho que tem um carinho, e acho que é toda uma afinidade ali, de eu fazer um trabalho de divulgação bacana, do filme, nunca fui de assim, ah, depois do filme, vamos ter debate, não, antes do filme, eu sempre falava alguma coisinha, ali, ó, vocês vão ver esse filme, tal, 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 o último, por exemplo, que eu fiz, foi o 1917, ó, o filme está com tantas indicações ao Oscar, vocês vão ver aí nessa tela maravilhosa, aqui da Cinemark, agradecer aos patrocinadores, fazia o meu sorteio, e ir embora, entendeu, feliz da vida, porque, é isso, assim, eu deixava as pessoas felizes, né, tanto que essa, essa foi muito engraçada, foi a última sessão viajinha, a última mesmo, vou voltar, mas com outro nome, e, assim, a gente também nunca sabia a quantidade, porque, assim, as pessoas confirmavam a presença, mas não necessariamente as pessoas iam, então, eu sempre ficava receoso, ai, gente, olha, puta, geralmente era nove horas, começava, quinze para as nove, ainda não lotou, e aí, o 1917, eu não sabia o que esperar, né, filme de guerra, plano sequência, enfim, e aí, eu convidei um monte de gente da redação, para ir na sessão, cara, lotou de uma tal maneira, que eu tive que pedir para as pessoas da redação, levantar, falei, quem é da Veja São Paulo, por favor, levante-se, cedo a seus lugares, para, foi assim, eu não esperava, assim, realmente, eu não esperava, mas, ó, fechei com chave super de ouro, esperando aí, ansiosamente, que a gente volte ao novo normal, para eu poder reunir essa galera de novo no cinema, porque é aquela coisa, né, eu adoro o filme, adoro ficar, né, vendo o filme no streaming, mas você sabe disso, né, nada melhor do que uma tela grande, e, enfim, aquelas coisas de cinema. com certeza, ó, a Rita Teixeira está falando aí, ó, Miguel fez história na Vejinha, falou que adora suas dicas aí, ó, obrigado, Rita, para a gente, então, Miguel, vamos passar aqui para o próximo tópico, está divertido esse papo, hein, várias coisas que eu não sabia sobre, esse grande crítico brasileiro, deixa eu te falar outra coisa que eu fiz também, que eu achava muito legal, que era distribuir ingresso, sabe ingresso de cortesia? Então, toda quinta-feira na minha live, eu tinha essa distribuição de ingressos, que as pessoas adoravam, tudo bem, só vai ter de segunda a quinta, mas era uma oportunidade das distribuidoras, né, boas, então, assim, foi um trabalho muito bacana, que eu desenvolvi de cinefilia, né, de você fazer com que as pessoas fossem ao cinema, né, sempre gostei muito disso, né. É isso que é importante, exatamente, eu iniciei a pergunta falando disso, porque os cinéfilos, eles gostam de outros cinéfilos, não importa se você é um grande crítico de cinema, e é tão bonito ver isso, vocês que têm acesso a tudo, ver aquele brilho no olho, né, numa sessão dessa, dando um mero ingresso, dando uma pipoca, conversando sobre o filme, eu aposto que as pessoas te procuravam para conversar mais sobre o filme, né. Não, elas não procuravam para perguntar, porque assim, eu não ficava no final da sessão, eu ficava no começo, mas no começo, era muito legal, que nem você falou que você é um artista, né, que você tem os críticos como artista, as pessoas iam tirar foto comigo, eu falava, gente, mas por quê, né, teve uma sessão vejinha que eu fiz, que foi maravilhosa, que foi com o filme da minha vida, e o Céu Tomelo foi para apresentar e tudo, aí eu falei, gente, com o Céu Tomelo, e aí o Céu Tomelo chegou, muita gente, né, teve uma blindagem ali, mas uma ou outra escapou e conseguiu tirar foto com ele, mas eu falei, o Céu Tomelo é um artista para você tirar foto, mas comigo, eu não me sinto assim, né, e as pessoas gostavam dessa, eu sei, olha, Rafa, uma coisa que eu vou falar, que eu acho que é uma das, uma das grandes virtudes, eu não sou nariz empinado, eu sou de uma humildade, sabe, eu acho que isso também, acho que contribui, e sabe, não sou dono da verdade, nunca gostei desse nome crítico, né, nunca gostei, eu prefiro falar de especialista em cinema, nunca gostei dessa palavra crítico, consultor, pode ser, porque acho que vem muito também na minha bagagem aí como consultor na videolocadora, né, foram 12 anos ali atrás do balcão indicando o filme para as pessoas, né, então, eu acho que isso tudo acaba, me acabou me aproximando aí, né, dessas pessoas que iam à sessão Vejinha, que me seguem nas redes sociais, e eu sinto, eu sinto esse contato, quando eu respondo as directs lá no Instagram, a pessoa fala, nossa, você responde, eu falo, lógico que eu respondo, eu sou educado, né, se me fazem uma pergunta, né, ou se me dão um bom dia, é lógico que eu vou retornar e falar, bom dia, né. Mas show de bola, olha, é, mas olha, agora eu vou dar uma experiência pessoal minha, assim, como eu falei, eu vejo muitos de vocês, críticos de cinema, né, referências para a gente, complemento do pensar que eu falo, complemento reflexivo, né, dividir opiniões, é tão bacana ver vocês falando, mas às vezes, eu já me decepcionei bastante, sabe, Miguel, assim, com alguns, é óbvio que eu não vou citar nomes, mas, poxa, com você, com você, eu fiquei tão feliz, que, poxa, você foi tão receptivo comigo no dia que a gente se encontrou, a gente tirou foto, a gente encontrou várias amigas bacanas, lindas, a tuna, saiu do palco praticamente para abraçar a gente, achei aquilo lindo, é, então, assim, eu acho que tem que ser assim, é a mesma coisa com o artista também, né, tem gente que fala, ah, fulano é antipático, eu peguei, sei lá, nos meus anos todos de carreira ali, se eu peguei dois ou três artistas um pouco mais de mau humor, foi muito, os outros foram, sempre foram muito queridos comigo também, sabe, a Babi tá falando, Babi tá, que tá falando que o Miguel é demais, aí, ó, olha o seu fã-clube entrando aí, daqui a pouco o fã-clube do pessoal vai mandar mais mensagem, então, beleza, show de bola, gostei aí dessa, dessa jornada aí, nessa pergunta, bacana, e continue, cara, não deixe de fazer as coisas inovadoras aí, as parcerias, de jeito nenhum, eu acho que, eu acho que é uma nova etapa, um novo ciclo aí da minha vida, isso aí, vem, vem newsletter, vem blog, blog, isso que eu falei, assim que possível, eu vou montar esse projeto aí, e você sabe que a própria, as próprias distribuidoras, falavam, Miguel, na época que eu fazia Veja Rio, né, por que que você não faz no Rio, né, então, já deixa, já fica a dica aí, que pode ser que eu também faça no Rio de Janeiro, a sessão que não tem nome, mas enfim. Show de bola, irei prestigiá-lo, com certeza, conte com o seu amigo aqui. Seguinte, Miguel, vamos passar agora para uma parte que eu acho divertido, tá, que é pegadinhas cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Pessoal, desculpa o barulho um pouco a mais, é que eu tô no andar de baixo aqui, e tá um pouquinho de barulho a mais, mas eu acho que vocês estão conseguindo me escutar bem. Ó, o Alisson mandou aí, também acho o Miguel demais, amigo muito querido, aí, ó, ó, o pessoal aí, é o fã clube de Miguel Barbieri Júnior. Então, vamos lá, ó, o Miguel, agora são perguntinhas um pouco mais calientes, mas na tranquilidade, você vai conseguir responder direitinho, vai ser show de bola, vamos lá. Seguinte, seguinte, se você puder, você pode relatar alguma gafe, que você cometeu em alguma entrevista, premiere ou cabine de imprensa pra gente, porque a gente sabe que são lugares muito seletos, assim, só pessoas que estão ali trabalhando, mas você já deve ter visto ou tido alguma gafe. Tem alguma coisa engraçada pra contar pra gente? Se você não quiser citar nomes, não tem problema. Um artista, não sei o quê. Não, olha, assim, é coisa de bate e pronto, tá? Mas não foi, não foi em trabalho. Em, dois mil e, agora, não vou lembrar, mas é dois mil e dezoito, talvez, eu fui, jurado no Festival de Gramado. e, e aí, tava no júri, a Bárbara Paz, que acabou virando minha amiga, enfim, e o presidente do júri era o Cacá Diegues. Não conhecia a Cacá, nunca tinha entrevistado o Cacá, o Cacá chegou, o Cacá chegou, assim, pra reunião, recebeu a gente super bem, eu, ele até me outorgou, né, sabia que eu era jornalista, me outorgou, assim, a, falou, Miguel, você pode escrever aí, né, o porquê de dar tal prêmio pra cada filme, pós-Cacá, não sei o que, e aí, ficou nisso, né, aí, acho que o Cacá abriu o Instagram, se não me engano, ficamos amigos no Instagram, e aí, um dia, eu tô no teatro, pra ver uma peça, e passa um, um, um cineasta, né, e tá vindo, assim, minha direção, que, na verdade, ele tava indo pro final da fila, e ele tava indo, e eu falei, gente, é o Cacá Diegues, vou falar pra ele, eu falei assim, Cacá, lembra de mim, Miguel, do Festival de Gramado, Miguel Barbieri, aí ele, oi, oi, desculpa que eu tô com pressa, aí eu falei pro Beto, né, falei, ai Beto, que, não, achei o Cacá meio mal educado, né, será que ele não lembra de mim? E aí a fila foi andando, foi andando, eu falei, ai Beto, não era o Cacá Diegues, era o Arnaldo Chabor, não foi a trabalho, mas era uma puta gafa, de chamar o Arnaldo Chabor, de Cacá Diegues, sensacional, desculpa, Arnaldo Chabor, não sei se você vai ver essa entrevista, algum dia na sua vida, mas eu cometi essa gafa de te chamar de Cacá Diegues. Ai meu Deus do céu, olha, eu sabia que você ia contar uma pérola, eu sabia, eu falei, meu Deus, Miguel deve ter alguma coisa ali escondida pra contar pra gente, ai meu Deus do céu, só você mesmo, seu Miguel Barbieri Júnior, deu uma travadinha aí de novo, né, daqui a pouco ele volta, pessoal, que estão gostando do papo, mandem mensagem, mandem perguntas pro Miguel, mandem perguntas aí, não tem problema, o Miguel já está voltando, hein, já voltou, já voltou, você voltou. Ah, fui eu que caí? Meu Deus, eu pensei que fosse até você que caiu. Estamos aqui, a nossa live está já com 37 minutos, maravilhoso papo com o Miguel Barbieri Júnior. Vamos pra próxima pergunta então, tá gostando, Miguel? Tá gostando? Tô gostando. Então vamos lá então. Miguel Barbieri Júnior, se você entrevistasse o Nicolas Cage pessoalmente, o que pergunta você faria a ele? E qual o seu filme favorito com Nicolas Cage? Eu perguntaria pra ele, ah, eu acho que é uma pergunta meio comum, assim, mas todo mundo tem curiosidade de saber aonde que, aonde ele colocou o Oscar dele, aonde fica o Oscar dele. e o filme que eu mais gosto dele, eu acho que é difícil você falar, eu sempre tenho esse problema, de ter gostado de um filme numa época, e vai saber se ele continuou bom, né? Acho que todo mundo que viu, né? Isso com qualquer coisa, nem me lembro, por exemplo, recentemente eu vi o Estranho no Ninho, por causa da série da Rated, né? Eu falei, ah, acabou a Rated, eu falei, ah, o Estranho no Ninho tá na Amazon Prime, bora lá ver, bora lá ver, assistiu, pra ver se, né, pra ver se tinha ligação com a personagem e tudo, eu falei, ah, vou assistir o Estranho no Ninho. Continua um ótimo filme, mas não é o mesmo filme que eu vi nos anos, sei lá, 80, entendeu? Nos anos 90, na videolocadora. Não é o mesmo filme. Então, assim, eu sempre tenho um certo receio de falar, ah, eu acho esse o melhor, mas vai saber, mas assim, o que me pegou demais na época foi a outra face, né? Maravilhosa. Do Nicolas Cage. Ele com o John Travolta. Tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra dar errado. É, é, eu acho que foi um filme muito inovador, aquela coisa de troca de cara, né? John Hu, né? Direção maravilhosa do John Hu. É, aliás, por onde anda John Hu, né? Não morreu, não. Pô, olha, sensacional, aquele filme é sensacional. Olha, eu pego no pé do Nicolas Cage, mas ele tem grandes trabalhos no cinema, né? As galera sabem que eu brinco bastante com ele, mas ele trabalhou com o David Lynch, Scorsese, né? Sim, pelo daçu. Pelo daçu não, Coração Selvagem. Coração Selvagem, tem várias coisas. Coração Selvagem. Não, e ganhou o Oscar, né? Pro Despedida em Las Vegas. Trabalhou com Coppola, que é tio dele, O Coppola é tio. O Coppola é tio. Mas é o Pegsul, né? Pegsul maravilhoso, né? O Pegsul também, é, Pegsul também. Então, vamos passar para o próximo tópico aqui. Seguinte, Miguel Barbieri Jr. Um diretor de cinema precisa ser cinéfilo, ou pelo menos assistir a filmes, ou não é necessário? Qual é a sua opinião? Eu acho curioso, quando você entrevista um diretor de cinema, que não seja cinéfilo. Mas, eu acho que isso não impede de que ele faça um bom trabalho. Eu acho estranho, eu acho estranho, um diretor, não sei se estranha a palavra certa, mas, eu acho, não sei. Parou? Deu uma caixa. Que não tenha referência. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Não que seja cinéfilo, mas que não tenha visto pelo menos o mínimo de cinema, assim, das escolas de cinema, de Novelli Vague, de Neorrealismo. Miguel? Oi? Caiu um instantinho. Daqui a pouco o Miguel volta, pessoal. Estamos falando sobre diretores de cinema, se eles assistem filmes ou não, se isso é importante ou não. Daqui a pouco o Miguel volta. Pessoal, mandem mensagens para a gente. Daqui a pouco a gente já está caminhando para o final. Está super bacana esse papo maravilhoso com o Miguel Barbieri Jr. Mandem mensagens para a gente pelo YouTube da TV KET. Mandar um beijo aí para todo mundo que está aí. Carol, Alisson, Clarissa, quem mais? A Rita, a Babi Tachi também está aí. Mandem mensagens, mandem mensagens. Daqui a pouco o Miguel volta. Voltei. Voltou, voltou, voltou. Eu acho esquisito, assim, realmente não, eles não serem cinéficos. Mas isso que eu falei, acho que não impede que eles façam bons filmes. Uma coisa curiosa que acho que eu gostaria de falar é que quando eu tinha videolocadora, como eu tinha saído da publicidade, da produção de publicidade, eu tinha duas ou três produtoras e tinha muita gente de produtora que eram os meus clientes. E às vezes eu amava que às vezes eles vinham o produtor lá e falavam assim, ah, a gente está procurando referências de, sei lá o quê, de gente fumando. aí tocava o Miguel a fazer uma pilha deste tamanho e era ótimo porque eles levavam assim 20, 30 filmes e ficavam assim 15 dias. Então eu recebia, eu ganhava uma boa porque eles não estavam nem aí, né? O dinheiro era de produção, então se pagava, se passava a multa ali que não tinha entrega, eles não estavam nem aí. Então eu adorava isso. Então esses diretores, é engraçado que esses diretores de publicidade buscavam referências no cinema, mas talvez os diretores de cinema não busquem referências no próprio cinema, eles querem fazer o cinema deles, né? Que eu acho justo, acho bacana, que cada um procure ali a sua linguagem, o seu nicho, né? Acho legal isso, né? De você não ter... Outro dia eu estava falando com... ele chama Matheus, eu esqueci o sobrenome dele, eu vi um filme dele no Mix Brasil, que era quase uma colagem audiovisual, uma coisa muito louca, e era ele mesmo, pelado, ali em cena, aí fiquei amigo dele no Instagram, e um dia ele me fez alguma pergunta de... onde estava tal filme, eu falei, ah, está na Netflix, aí ele falou assim, ah, eu não assino, eu falei, nossa, você não assina a Netflix? Ele falou assim, nossa, eu só assino o Canal Arte, acho que é Canal Arte que chama, né? Se não me engano. Então, é curioso, assim, ou seja, um cineasta, tudo bem, ele é um cineasta super... diferente, assim, é quase um poeta visual ali, não é aquele cinema linear, com historiazinha, era um curta-metragem dele que eu tinha visto, mas ele não, não é um cineasta interessado nesse cinema Arroz com Feijão, né? E achei curioso isso também, ou seja, eu acho que é bacana, assim, que cada um procure o seu espaço ali para mostrar a sua arte. Eu estou com você, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu prefiro os que assistem filmes, os que vão na locadora e perguntam, pessoal, deixa eu ver uma referência aqui, deixa eu ver aqui, e tudo mais, eu acho que o gosto de ver filmes, ele tem que partir da pessoa, assim, eu acredito nisso, né? Eu já entrevistei um monte de gente, principalmente naquele meu especial E aí, querido Cinéfilo, que você carinhosamente participou, você foi o número 15, Miguel, você foi o número 15, já estamos no número 400. E aqui eu sou o 24, aqui eu sou o 24, programa 24. Foi o folgão, hashtag, é, o folgão é 24, o 23 foi o Renato Marafon, que a gente teve que encaixar, ele até num outro dia, que é o dono do Cinepop, o criador do Cinepop, querido Renato Marafon, conheço, colega também. de rio claro para o mundo, que eu falo, querido amigo. E aí, eu prefiro os que assistem filmes, sabe? Essa é a minha modesta opinião. Eu, às vezes, até fugia desse pessoal, que não via filmes, o Miguel, nas festas de cinema. Você sabe como é que é, né? Aquelas festas de cinema, e festival de cinema, então, eita, com a pessoal com a coxinha na mão, falando um monte de bobagem. Eu saía correndo, eu saía correndo, cara, eu saía correndo, ficava com a galera que era cinéfilo, eu tenho grandes amigos cineastas, famosos até demais, entendeu? A galera que é, pô, quando a gente se encontra, a gente toma cerveja, e fala de filmes, cara, porque a gente se entende do nosso linguajar cinéfilo, né? Mas, é isso, mas eu concordo com você também, nesse sentido, quando você falou que cada um, pode ter a visão que tem, o importante é fazer coisas bacanas, com amor, com carinho. eu também acho assim, acho que não obrigatoriamente, eles precisam ver tantos filmes, é lógico que eles devem ver filmes, eu acho que não são pessoas assim, tão alienadas do que está acontecendo, sabe? É impossível que qualquer cineasta brasileira não tenha visto Parasita, por exemplo, entendeu? Né? Estou falando do Oscar do ano passado, puta filme, né? Enfim, mas, não que eles obrigatoriamente tenham que ver os filmes da Marvel, ou tenham que ver, ah, agora a vertente é cinema coreano, entendeu? Não acho que, que eles tenham que buscar filmografia, filmes romenos, ah, agora a onda é filme romeno, então, assim, não, 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 não acho que eles têm obrigação, eu acho que eu tenho obrigação, você como cinéfilo, né? Como também aí um grande conhecedor da área, até teria também como curiosidade de buscar coisas, né? De buscar e de conhecer e de ver o que está acontecendo, mas agora dos cineastas não, acho que eles fazendo um bom, assim, fazendo um bom cinema também, né? Porque convenhamos que tem, tem coisas também. Calma que a gente vai chegar nas perguntas altas, para chegar nesse ponto agora, na próxima pergunta, Miguel Barbieri e Júlio, seguinte, muitos cinéfilos indicam que Cinderela Baiana é um marco no currículo do cinema brasileiro. Por que que você acha que filmes como Cinderela Baiana são tão lembrados? Na sua opinião, existe filme ruim? Ou todo filme significa alguma coisa a alguém? Eu acho que todo filme significa alguma coisa a alguém. eu acho que o Cinderela Baiana, pelo menos para a Carla Pérez, deve ter significado alguma coisa. Para o Xande, marido dela, para a mãe, para a mãe. O Lázaro Ramos, que foi o primeiro filme dele. O Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, sim, sim. Não, eu acho assim, não que eu goste de Cinderela Baiana e não que eu esteja defendendo o filme, mas a pergunta foi, você acha que isso tem importância, tem algum significado para alguém? Sim. Talvez a menina lá do interior da Bahia se identifique, ou da Bahia ou de qualquer lugar. A menina da periferia de São Paulo pode ter se identificado com o sonho da Carla Pérez de se tornar a dançarina do El Tchan. Então, por que não? Não estamos falando aqui de qualidade de roteiro, de cinema, de filme, nada disso. Mas a pergunta foi, tem importância para alguém? Tem um significado para alguém? Tem. Qualquer filme, hoje até postei no meu Instagram sobre o filme da Marie Curie, o Radioactive que está na Netflix. E tem gente que está a falar, adorei, gostei, tem gente que fala assim, acho superficial, acho que poderia ter explorado mais isso, mais aquilo. Então, assim, acho que o filme toca indiferente. Tem gente, por exemplo, que não gosta de meu pai, por exemplo. Eu até fiz uma live com o Felipe Solari e o André Vasco no domingo, antes do Oscar, no pré-Oscar, e eles perguntaram se meu pai me fizeram essa pergunta, e achei muito oportuna essa pergunta, que era se o meu pai emocionava mais para quem teve casos na família de senilidade, de demência senil, de Alzheimer. E aí eu falei que, assim, eu estou, né, minha mãe está passando por isso, então, assim, é lógico que para quem está mais de perto, vai afetar mais, vai emocionar ou não. Mas independente disso, eu acho um filme muito impactante, muito emocionante, a interpretação do Antônio Hoppings, maravilhosa, cinema, ou seja, quando ganhou o Oscar de roteiro adaptado, engraçado, eu gostei mais do Oscar de roteiro adaptado do que de Antônio Hoppings. Eu adoro o Antônio Hoppings, acho que ele está fabuloso, mas eu estava torcendo mesmo, era para roteiro adaptado, porque raramente uma peça de teatro vira um cinema espetacular. e eu acho que o Florenzella conseguiu levar isso para o cinema de uma maneira magnífica, porque é cinema o que ele faz ali, com a montagem, com os espaços, com a direção de arte, eu achei fabuloso isso no meu pai. Mas nem sei porque eu toquei nessa... Alô? Miguel? Temos aqui a perguntinha já da galera, a Rita mandou pergunta, a Clarissa também me mandou pergunta. Só o Miguel voltar aqui, que a gente faz já essas perguntas aqui, que a gente já está entrando no caminho do Oscar, para o Miguel falar um pouco para a gente das impressões dele, e também depois voltar aqui para a pauta para a gente encerrar o programa daqui a pouquinho. Mas está super bacana o papo, pessoal, mandem mensagens para a gente, a Clarissa está mandando mensagem, a Rita está mandando mensagem, Alisson, cadê tua mensagem, Alisson? Manda mensagem, Alisson. Pessoal aí que está online, tem um monte de gente online aqui, mas eu não consigo ver quem são, então por favor, mandem mensagem. Mandem mensagens para a gente. Já, já, o Miguel está de volta. O que a Clarissa aqui está perguntando? Vamos ver. Queria saber do Miguel se você tem acompanhado. Opa, o Miguel abriu um outro streaming? Deixa eu ver. Voltei. Caiu, voltei. Tranquilo, normal, é normal, é tudo live. A gente perdeu umas perguntas aqui que eu achei interessante. Não, eu estou aqui com elas. Eu estou aqui com elas. E a Rita também fez uma pergunta bem interessante sobre as mulheres aí no Oscar. Tem sim, vamos lá então. Vamos responder primeiro aqui na ordem. A Clarissa, Miguel, queria saber, ela quer saber se você tem acompanhado a produção de curtas-metragens nesses últimos anos no Brasil. E se você acompanha, o que você acha das produções? Depois a gente volta para o assunto Oscar, sem problema. Eu sei que a Clarissa é talvez a mais profunda ou uma das mais profundas conhecedoras de curtas-metragens. ela acompanha muito aí curta a Taquari, festivais e tudo. Não, a minha resposta é não. Eu assisto o que chega a mim. Ou seja, antes da pandemia, o meu trabalho era cobrir primordialmente as estreias de cinema, que não eram poucas, eram 10, 12 estreias por semana, e alguma coisa de streaming, alguma série, algum filme importante em Netflix. Na pandemia, isso mudou tudo, ou seja, virou tudo dicas dos canais de streaming. E eu acho, Clarissa, que tudo bem, agora eu estou numa outra posição, aí eu estou mais livre, e mais aberto, e mais receptivo também, para poder ver esse outro, esses festivais e, enfim, mas não, nunca acompanhei, nesses meus anos todos, nunca acompanhei, só acompanhei assim, quando fui uma, duas vezes para o Festival de Paulínia, quando fui júri em Gramado, mas nunca, nunca acompanhei. Eu acho até, você veio até com uma, você vem postando isso, né, Rafa, essa coisa de, se eu curto, não deve decidir um longa. eu não sei, assim, eu sinceramente não sei, eu acho que tem curtas e tem filmes, assim como tem filmes, tem curtas ótimos, mas tem curtas muito ruins também. Então, se o cara vai lá e paga para ver King Kong versus Godzilla, por que que ele tem que engolir um curta brasileiro de 15 minutos, entendeu? Então, é nisso que eu me pego, sabe? Eu acho que ele não tem que engolir, eu acho que não é por aí. E eu acho que, assim, são de curtas que nascem os diretores longas? Sim e não. Tem gente que só fica fazendo curta o resto da vida. Mas, tem o caso, por exemplo, do Daniel Rezende, né, que migrou, né, com, hoje eu quero voltar sozinho, que fez um belíssimo trabalho. e isso a gente voltar lá para trás, Beto Branche veio do curta, enfim, tem gente que saiu do, ou seja, precisa fazer o curta, mostrar seu trabalho para ter um cartão de visita aí para fazer o longa-metragem. Mas, assim, eu não tenho essa resposta. Talvez a Clarissa que trabalha com isso, ela tenha, assim, o que fazer com o curta-metragem? Fica só relegado a festival. Tem o canal curta, né, que tem ali, né, mas, assim, também é, fica tudo por uma produção muito mal, mal vista, mal vista no sentido de mal, não malquista, né, mas mal vista, ninguém vê, não sou, olha, olha que eu vejo qualquer tipo de cinema, mas, assim, é isso que eu falo, esse cinema não chega até mim, né, porque ele não está no grande circuito, né, e eu sempre cobri grandes circuitos, nunca fui de cobrir festivais, né, pode ser que isso que eu estou falando, pode ser que daqui para frente, com essa nova rumo aí que a minha carreira vá tomar, eu vá para festivais e aí, sim, veja os curtas com mais acuidade, com mais afinco, né, mas, para passar o curta para o espectador, para a plateia em geral, eu realmente não sei o que fazer, assim, porque é isso que eu acho, tem curtas muito bons, mas tem cada curta que eu vou te contar, viu? É, eu acho que para essa questão, eu concordo com você, acho que muita gente pensa como você, mas para mim é muito, assim, é bem simples, né, principalmente porque eu fui programador, eu sei como é que é, é só fazer uma curadoria com filmes que conversem, né, óbvio, eu acho que você tem toda a razão, não pode, assim, passar um filme, sei lá, um blockbuster conversando com outra coisa, ou, sei lá, um filme de arte conversando também com outra coisa, então, tem que conversar o filme de alguma forma, e obviamente fazer todo um processo com o público também, de orientação, de falar, olha, vamos exibir um curta e tudo mais, e existem curtas de um minuto, dois minutos, quinze, dez, cinco, eu acho, por exemplo, teve um projeto, acho que foi no espaço isso, no espaço Itaú, nem sei se era Itaú na época, que era uma sessão de curtas, eram quatro ou cinco curtas-metragens com uma sessão de cinema com preço mais barato, e aí, a Clarice está falando dos festivais online, sim, sim, mas isso veio agora com a pandemia, né, Clarice, a gente não pode esquecer de todo o passado do curta, né, do cinema brasileiro no curta-metragem, né, eu acho que sim, a gente está tendo mais, a Rita está falando do canal Brasil, tem muito curta, então, eu sei que esses curtas estão por aí também, né, eu fico zapeando ali, toda hora eu estou ali nos outros canais também para dar uma olhada, eu tenho um now, então dá para ver ali, entro no canal curta, entro no arte, eu vejo que tem curtas-metragens brasileiros ali, mas é isso que eu falo, assim, eu acho que há um preconceito muito grande, a gente já tinha um preconceito com o documentário, né, que ainda tem gente que tem, mas eu insisto, eu insisto, eu insisto no documentário, às vezes eu falo, gente, os documentários estão melhores do que as ficções, então vamos prestar atenção, olha, tem esse documentário aqui, ali, entendeu? E com o curta, tem que se fazer um trabalho muito maciço ali, de colocar na cabeça do espectador que curta é bacana, então, essa iniciativa que já tem anos aí do espaço de fazer essa sessão com quatro, cinco curtas-metragens e pagar o ingresso, tipo, sei lá, hoje em dia, cinco reais, estaria ótimo, entendeu? porque a pessoa vai ter oportunidade de ir ao cinema, de ver uma produção brasileira, como você falou, dependendo da curadoria, quatro, cinco curtas bacanas, pagando um precinho camarada, entendeu? Então, talvez essa seja a melhor fórmula. Ah, lembrei, chamava Curta Petrobras a seis, lembra disso? Curta Petrobras a seis, cara no espaço. Era patrocínio da Petrobras, eu não lembro nem se era de graça, talvez fosse de graça, eu não me lembro se era de graça ou não, mas era seis horas da tarde, não sei se era todos os dias da semana, acho que final de semana não, acho que era de segunda, sexta, e era ou você pagava um ingresso ali irrisório ou era de graça, eu não me lembro. É isso, formação de público, que é isso que a Clarissa está falando, ou seja, você precisa formar o público, que é isso que eu falo, eu tento formar o público com os documentários, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, eu falo, gente, é isso que eu falo, às vezes eu vejo cada documentário, eu falo, uau, como que essa história pode ser real, como que a ficção nunca pensou nisso, mas eu acho isso, bom, falo um pouco de curta. Não, mas é só para finalizar, realmente, eu entrevistei o Humberto Neiva aqui, o programador do Estácio Itaú de Cinema. Sim, que é o programador que fazia o curta Petrobras da 6. Foi um papo muito interessante, e eu reconheço que o cinema, os cinemas Itaú, é uma rede de cinema, eles ajudam bastante da maneira deles e tudo mais, mas também tem aquele ponto que existe uma lei, a lei do curta, mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos passar para outro tópico, depois a gente fala mais de curta. Lei não é comigo, Rafa, não é comigo, eu sei, mas vamos falar de outras coisas. A Rita está falando que ela lembra da sessão no Itaú, ela lembra dessa sessão que o Miguel comentou, da Petrobras as 6. Vamos passar aqui para a próxima pergunta, quem mais, deixa eu ver aqui. Deixa eu, eu vou fugir um pouco da pauta aqui, porque a galera está mandando um monte de perguntas, Miguel, e eu acho que são perguntas bem legais sobre o Oscar, então eu vou fugir um pouco aqui da pauta para a gente responder um pouco a galera aqui, porque a gente ainda tem um tempinho. A Rita está perguntando, ela amou o Anthony Hopkins ter ganho, e você, Miguel? Você falou aí que você gostou mais quando goiou de roteiro o meu pai, mas você acha que o Anthony Hopkins realmente foi impactante aos 83 anos? Eu chorei, Miguel. Não, eu gostei demais, é isso que eu falei, eu acho que o Anthony Hopkins está maravilhoso, maravilhoso, e acho que entre ele e o Chadwick Boseman, apesar de toda a comoção que houve com a morte prematuríssima dele, que pegou todo mundo de surpresa, acho o trabalho dele na Voz Suprema do Blues magnífico também, porém, eu sempre venho falando isso desde que eu assisti o filme, eu não acho que é um trabalho de ator principal, para mim, é um ator coadjuvante, para mim, se tivesse inscrito o Chadwick Boseman na categoria, eu também estava torcendo para o Risa Média, também vou falar isso, se tivesse inscrito o Chadwick Boseman na categoria de coadjuvante, talvez ele tivesse ganho e não o Daniel Kaluuya, mas topou ali de frente com o Anthony Hopkins, mas também não era para o Anthony Hopkins que eu estava torcendo, eu estava torcendo para o Risa Média, porque, assim, eu já conheço o Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins já ganhou o Oscar e eu sei que ele é um ator fenomenal, mas o Risa Média, além de ter feito um trabalho espetacular no som do silêncio, com aquela linguagem, aprendida a linguagem dos sinais, era um ator que eu desconhecia o trabalho, então, para mim, é que nem aquela atriz Sidney Flanagan, do Eu, como é, agora, às vezes, raramente, nunca, aquela atriz é maravilhosa, eu não sei o que ela não estava fazendo no... Você está sem som, Rafa? Maravilhoso, o filme é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A Sidney Flanagan é uma estreante, o Risa Média não é um estreante, ele já tem, ele fez uma série que eu não assisti chamada The Night Of, enfim, ele já tem uma carreira ali, mas eu desconhecia, devo ter visto ele em outro filme ali, mas nunca tinha reparado no Risa Média, né, e aí quando eu vi O Som do Silêncio falei, que ator magnífico, então assim, a minha torcida era para o Risa Média, mas assim, se ganhasse o Chad, que ganhou o Hopkins, está tudo em casa, eu já não queria que fosse, nem o Steve Uen, que eu não gostei muito do Minari, para falar a verdade, eu não acho tudo isso, e também acho uma atuação ali bem plana, bem flat ali, e o Gary Oldman também já me provou 500 mil vezes que é um grande ator, né, e não era o Mank que ele também precisava ter ganho. Show de bola, o comentário do The Night Of, eu via com o John Torturo, é sensacional, é sensacional, você não sabe assim, o cara fez um laboratório mental doidão, cara, é muito bom. Mas o Rizamed tem uma participação grande? Tem, tem, ele é o ponto de interrogação do filme, você não sabe se ele cometeu o crime, se ele não cometeu, é maravilhoso, e o John Torturo, aquela elegância, aquela elegância, Miguel, aquela elegância, nossa, sensacional, recomendo aí o pessoal que, e o Som do Silêncio, concordo com vocês aí, todos, que todo mundo amou o filme, eu também amei, a minha irmã, que não vê tantos filmes assim, também amou, e isso é muito bacana, lembrando que esse filme estava disponível lá na Amazon Prime, pessoal, quem ainda não assistiu, pode ir lá na Amazon Prime, é sempre bom a gente falar aqui que alguns filmes desse Oscar estão lá na Amazon Prime. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da galera, pra gente voltar um pouco pra falta. Tem essa pergunta da Rita, que eu gostei dessa pergunta da Rita, das mulheres diretoras. Ah, tá, peraí, peraí que eu vou mandar, vou botar aqui, peraí, deixa eu ver aqui, calma aí, que hoje eu estou operando tudo aqui, tem tanta mensagem, ah, tá aqui, aqui ó, Miguel, é. O que que achou de apenas duas diretoras terem sido primeiras em 92 anos? Então, eu ia falar pra Rita o seguinte, Rita, daqui 20 anos, você volta com essa mesma pergunta, espero estar vivo e lúcido pra poder responder, porque é difícil de falar do passado, né, é lógico, a gente for pensar no passado, tudo é injusto, né, a quantidade de negros indicados ou de premiados e de mulheres e de asiáticos, enfim, eu acho que esses novos tempos que o Oscar, o Oscar e as premiações e o mundo tá nos apontando, né, imagina, as pessoas ficam chocadas com um selinho e com dois homens pelados no Big Brother, enquanto esse país tá o caos e não tem vacina pra todo mundo e já morreram 400 mil pessoas, as pessoas ficam preocupadas porque o Fiuk deu um selinho no Gil pelado na piscina do Big Brother, porra, muda de canal, entendeu? Vá assistir outra coisa do que ficar na câmera do não sei o que, dos deputados, do pá, 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 falando de Big Brother, é que nem esses políticos, já mudei de assunto, que isso me inflama de uma tal maneira, esses políticos que ficam no Twitter, vai trabalhar, gente, que fica no Twitter o quê? Tem que falar o quê no Twitter? Vocês têm mais a mover esse país. Bom, mas enfim, nem sei o que que eu comecei a falar isso. Pode falar, aqui é canal aberto, é canal aberto, pode falar, eu me perdi. Abro tua ação, as mulheres, então, o mundo, o mundo tá mudando, né, então, assim, realmente, se a gente for pensar, é um absurdo, que só duas mulheres tenham ganho o prêmio da academia, mas, assim, quantas, proporcionalmente, quantas mulheres, dez anos atrás, faziam cinema, eram diretoras, né, a gente conta nos dedos, Jenny Campion, tudo bem, tem exemplos, Lina Werte-Miller, ou seja, você tem ali, né, exemplos do cinema, até no cinema mundial, na Umbica Oase, você tem ali, expoentes, né, mas, então, assim, eu acho que, pouco a pouco, isso tá mudando, né, acho que esse Oscar foi muito mais representativo, é lógico, pelas campanhas do Oscar So White, pela campanha do Me Too, eu acho que colocando as mulheres ali na linha de frente também, eu acho que a pergunta boa é, Miguel, por que que você, como você viu, mais mulheres sendo indicadas, e olha que a Regina King ficou de fora, né, então, eu acho que é uma evolução, e é uma evolução global, e uma evolução não só no cinema, eu acho que, até num programa de televisão como o Big Brother, que discute o racismo, que discute, né, que você, são pautas aí do dia, o ano passado, falou-se muito do machismo, em cima não tá se falando muito do racismo, né, ou da homossexualidade, eu acho que tudo isso, contribui para as discussões, ou seja, abre a cabeça das pessoas, aí fica esses bostas desses políticos, reclamando no Twitter, de que, ah, falou isso, falou aquilo, vamos trabalhar, bando de vagabundo. Isso, Sofia Coppola, Sofia Coppola, Judy Foster, sim, né, Judy Foster tem, como chama aquele primeiro filme dela, Mentes que Brilham, que eu adoro também, e, então, acho que é isso, assim, eu acho que cada vez mais, vão dar espaço para as mulheres, vão dar espaço para essa diversidade, para essa representatividade dos negros, esse ano já foi, né, Judas e o Messias Negro, Uma Noite em Miami, né, tiveram vários filmes aí, com um elenco praticamente total aí, de negros, então, assim, eu acho que isso vem com tudo, e tem que, a gente tem que acreditar que cada vez vai ser melhor, né? Com certeza. Miguel, eu queria saber a sua opinião aqui, para a gente já ir para o final do programa, temos mais uns 10 minutinhos de programa, está super bacana, parece que está em 10 minutos só, está legal também a interação da galera, um beijo aí para a Rita, para a Clarissa, para o Alisson, para a Carol, está todo mundo aí interagindo com a gente, então, é o seguinte, Miguel, durante a pandemia, as salas de cinema, né, ficaram fechadas, né, na maior parte do tempo, e pintaram diversos streamings nacionais, né, não só os já conhecidos Netflix, Amazon, mas outros que começaram a brotar, a brotar, que muitas vezes é uma saída, até dos próprios exibidores e tudo mais, é, alguns se destacam pelo catálogo, outros buscam pelos preços atrativos, né, e alguns fazem as duas coisas, com um bom catálogo e um preço atrativo, eu queria saber de você, você como consumidor de filmes, né, o que um streaming precisa ter, para chamar a sua atenção, um bom catálogo, uma boa navegação, que eu acho que é um item importante, um bom preço, você, consumidor cinéfilo, Miguel Barbieri Jr., o que que chama a atenção no streaming? Uma boa navegação, uma boa busca, por exemplo, eu detesto o Globoplay, porque o Globoplay tem uma busca péssima, detesto, você procura, eles põem lá novidades, mas assim, você quer procurar um filme do Woody Allen, acho que não vem nada, entendeu, eu não lembro, mas acho que não vem nada, assim, às vezes, quando eu estava, né, quando eu estava na revista ainda, eu sempre gostei de fazer listas, que eu acho que isso, as pessoas gostam, né, eu sempre, né, agora, na pandemia, principalmente, de um ano e pouco para cá, né, eu comecei a buscar, e eu também não gosto só de ficar, é, eu também odeio a Amazon, a Amazon para navegar, é péssima, assim, e você descobre, outro dia, ah, quando entrou o Nueva Ordem, do Michel Franco, eu, quando eu vi, eu falei assim, gente, esse filme eu vi na amostra, já está aqui na Amazon, então, assim, é, a Amazon para navegar, realmente, é, é complicado, você coloca lá, filmes franceses, pode aparecer qualquer coisa, menos um filme francês, é péssima, então, acho que a navegação, no meu caso, como consumidor, e como jornalista, buscando dicas para as pessoas, né, então, isso que eu falei, às vezes eu quero dar uma, uma diversificada, mas você coloca lá, na Netflix, filmes franceses, ele já te lista, cara, entendeu? Na Amazon, você tem que ficar buscando, buscando, ai, será, né, o Now, por exemplo, eu tenho o Now, também é péssimo para busca, se você não tem o nome do, do ator, ou o nome do diretor, esquece, não existe uma busca, filmes franceses, né, e é isso, né, mas tem plataformas também, que são muito bonitinhas, por exemplo, Disney Plus, eu acho muito bonitinho, porque está tudo ali, parece assim, é tão didático, que parece que foi feito só para criança, né, filmes da Marvel, filmes da Pixar, filmes nostálgicos, acho bonitinha essa forma também, e agora tem o Reserva e Movision também, que também está com uma, o Reserva e o Belas Artes, né, eu até gosto um pouco mais, gostei mais da apresentação do Reserva, do que do Belas Artes, eu gosto do Belas Artes também, mas acho que o Reserva pegou um espírito da coisa ali, do que você precisa ver, do que é clássico, do que é cult, para o cinéfilo, isso é muito importante, e o Belas Artes Alacartes também tem essa pegada, tem essa proposta de ensinar, de educar o cinéfilo, né, o cara que está buscando, de uma forma muito orgânica ali, né, ele tem aquela coisa muito, ó, você precisa assistir, se você é cinéfilo, você tem que ver esse murnal, você tem que ver esse Coppola aqui dos anos 80, você tem que ver, né, eu gosto disso, mas assim, para o Miguel, o consumidor, o mais importante é uma boa navegação, é ser em que terreno eu estou pisando, ah, eu quero fazer uma lista de filmes indianos, então, deixa eu ver aqui o que tem de filme indiano nessa plataforma. Show de bola, eu, assim, também a navegação para mim é bizarra em todos eles, acho que a Netflix ainda consegue se superar bastante nesse sentido, mas acho que o Reserva está vindo forte aí, vamos ver aí se esse catálogo vai se manter, como é que eles vão fazer, eu só achei o preço um pouco alto, né, mandei mensagem até para o meu ex-chefe, mandei até mensagem para o meu ex-chefe, que eu tenho um contato querido, Jean, tomar um beijo para você, conversei com ele antes do lançamento, também ele me ligou, a gente conversou bastante, mais de uma hora, eu sou amigo dele até hoje, e eu só achei o preço um pouco caro, mas o catálogo é espetacular. O catálogo é espetacular, eu comentei isso com ele também na coletiva virtual que teve, como eles chegaram a esse preço, né, porque se você for contar que o Belas Artes Alacarte é R$ 9,90, e o outro é R$ 24,90, eu acho, R$ 25, tem uma grande diferença de preço, aí é mais de 100%, né, é 150%, né, mas foi o que ele falou, né, o Belas Artes, ele tem um patrocínio ali, não sei se no Alacarte, se tem isso ou não, mas enfim, o cinema tem um patrocínio ali da cerveja, e coisa que a Reserva e a Imovision não tem, e assim, o catálogo da Imovision, comparado ao catálogo do Belas Artes, não tem nem comparação, né, lógico que o Belas Artes tem coisas maravilhosas, cada vez mais eles estão colocando coisas muito boas, mas se você for pensar, quando eu fui fazer o meu post no Instagram, eu dei uma passada, olha, eu nem, nem precisei nem virar, só de passar o olho ali, eu já catei seis filmes, eu falei, porra, Medianeira, Safita Branca, Amor, porra, entendeu? não preciso nem ficar olhando muito, assim, só de você bater o olho, você já caça cinco, seis filmes ali, né, que fazem parte, né, o Jean Tomar tá aí nessa luta, né, da Imovision há 30 anos, né, Rafa? Sim, 30 anos, que eu fui na festa, fui na festa o ano passado, fui no Terói. Desde que ele abandonou o futebol, desde que ele abandonou o futebol, era a Carriza 5, eu fui, eu fui na festa, agradeço ao Jean Tomar até hoje, quando eu saí da Vejinha, ele me ligou, eu falei, olha, Jean, você proporcionou pra mim, ele falou, ah, vai ser uma pena perder você ir na Vejinha, como assim, você vai sair? Ele fala assim, ele fala assim, eu sei que ele fala, não, não pode, como pode acontecer isso, não pode, já acontece, enfim, bola pra frente, vamos embora, eu falei, ó, não, você fez um trabalho espetacular, ele falou assim, eu tenho muita, obrigado por você ter ligado, obrigado pelo teu apoio, mas eu também quero te agradecer, porque você ter me convidado pra festa dos 30 anos da Imovision, e eu ter a oportunidade de entrevistar em francês, a Juliette Binoche, foi assim uma coisa, e não foi só entrevistar a Juliette Binoche, Rafa, foi, você conhece a minha entrevista selfie, que eu faço com o celular, né, e assim, é a minha, é a minha, é o meu jeito de fazer, né, eu meio que criei isso, e falei, não, eu quero, e aí, as pessoas, né, o Elias, né, ficava assim, ah, mas será que ela vai topar, a gente não falou com ela, eu falei, ah, não custa tentar, né, aí eu cheguei e falei, olha, a gente vai fazer aqui no celular, tudo bem pra você, ela fez uma cara meio assim, falou, ah, tudo bem, aí eu pus, como eu faço, se você já viu ali no meu YouTube, eu ponho próximo assim, né, quando ela viu que era, e tava num tripézinho, quando ela viu que tava muito próximo, ela catou o tripé, pôs, pôs lá pra longe, e foi ótimo, porque a gente tava numa posição de mesa, em que a luz não tava nada favorecida pra ela, e ela veio até com a maquiadora dela, a gente sentou e tava de costas, né, a gente tava sentado no sofá, e tinha um fundo bobo atrás, ela falou assim, não, peraí, que a gente vai mudar isso aqui, viramos, sentamos com o fundo do restaurante, nas cadeiras, e ela falou assim, essa Lumière é melhor, foi ótimo assim, foi muito bom, então foi isso que eu falei, agradeci muito ao Jean Tomar, por ter me dado essa oportunidade aí, de ouro, de ter entrevistado a Juliette Binoche. Ele é um querido, mandar um beijo pro meu amigo Jean Tomar, eu faço aniversário no dia do pai dele, 24 de abril, ele mandou mensagem pra mim, falou, queridão, o beijo pra você, queridão, muito espelho. Aí eu falei, um beijo Jean, ele é um amor de pessoa, eu sempre falei, quando trabalhei com ele, foram quase dois anos, ele nunca foi meu chefe, ele sempre foi meu amigo, ele falava assim, Rafa, tô pegando o avião agora, tô pegando o avião, vou chegar aí pra gente almoça, e pra gente conversar, aí eu pensando, pô, descia com um caderno pra gente conversar dos projetos, aí ele só falava de futebol, era só de futebol, e ele ficava super tranquilo, e o telefone dele tocando, ele falando em inglês, japonês, francês, árabe, é impressionante, ele sabe falar aqui em outra língua. É impressionante, né? É impressionante. Não, eu admiro demais o Jean Tomar também, e olha, você ficar um ano e pouco, você ficar de março a outubro com o cinema fechado, e de outubro até essa fase, que a gente, tô falando aqui de São Paulo, né? Então, até agora, semana passada, com o cinema fechado, ou seja, deve ser muito difícil pra ele manter esse negócio aberto, né? Porque é um negócio, você precisa pagar seus funcionários, você precisa pagar seu aluguel. É o negócio da vida dele, né? É, então assim, eu dou a maior força pro Reserve Movisio, espero que vá super bem a plataforma, porque é uma maneira de você manter vivo o que daqui a alguns meses, se não fosse esse desgoverno que a gente tá tendo, a gente já tinha vacina, como hoje eu li nos Estados Unidos que quem já tomou a segunda dose já vai poder sair sem máscara na rua. Pô, sabe quando a gente vai, quando que a gente vai conseguir isso aqui no Brasil, entendeu? 6% só da população tomou a segunda voz aqui no Brasil. Então assim, é isso que eu falo, e as pessoas estão receosas de voltarem ao cinema, tem isso, eu sinto isso pelas minhas lives. Quando eu falei de Nomadland, de Minari, semana passada, choveu, eu pergunto, ah, onde que plataforma, onde tá passando, o que que... Aí eu falava, gente, por enquanto é só no cinema. Então assim, o filme estreou no cinema, quem quiser ir, eu não tô mandando ninguém ir ao cinema. Quem quiser ir, vai. A minha obrigação e o meu trabalho é dizer o que que eu achei do filme, e é isso que eu tô falando pra vocês. Então, é isso, torcendo aí o mais rápido possível pra que o Reserva São Paulo e Reserva Niterói reabra, reabra não, abra as portas e que o público compareça em massa. Com certeza, eu não vou chamar o Jean Tomar, ele tá fugindo de mim, mas ele ainda vai estar aqui ao vivo comigo. Mas você vai precisar, você vai precisar de um tradutor, porque às vezes não dá pra entender, o que ele fala. O quê? Vai ver só, vou pedir no iFood um monte de batata frita pra ele, que ele adora batata frita. Pedir no iFood, mandar pra casa dele batata frita, e aí ele vai conversar sobre cinema. Eu gostei dessa pergunta, essa pergunta não, essa constatação da Ana Beatriz, dizendo que ela foi ao cinema. Você conheceu ela? Você conheceu ela? Ah, sim. Ela tá em Portugal. Ela tá em Portugal. Ah, isso é em Portugal? Ela foi ver Nomadland hoje. Ela foi ver Nomadland hoje. Mas em Portugal? Em Portugal. Abriu hoje os cinemas lá. Nossa, só abriu hoje em Portugal o cinema? É. Pelo que eu entendi, eu acho que só abriu hoje ou essa semana. Aí não tá vendendo pipoca, não tá vendendo comida nenhuma. Tem aquela restrição dos lugares ainda. e você tem que ficar, eu acho que, de máscara dentro da sala também, se eu não me engano. E ela adorou o filme, achou lindo, né? Falou que é um filme pra ver no cinema, né? Aquela coisa da fotografia, né? Que a gente sabe, né? E ela amou, 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 amou o filme. E só tinham cinco pessoas na sala ainda. Mas tudo bem, hoje é terça-feira ainda, né? Também lá, aos poucos, também o pessoal tá voltando, né? Ó, o Miguel, vamos passar aqui pra parte final que a gente tem que encerrar essa live maravilhosa. Eu podia ficar aqui 25 horas falando com o meu querido amigo, mas a gente tem que encerrar essa live aqui. Seguinte, é, vamos aqui passar pro final que é o Boomerang Cinéfilo. É tipo de frente com o Gabi. Ô, Miguel, eu passo a pergunta, você fala uma palavra, um, uma frase, alguma coisa que você pense, assim, de primeira, tá bom? Vamos lá, então. Miguel Barbieri Júnior, o que mais incomoda um crítico de cinema? celular ligado na sala, luz do celular, a gente falando no celular, celular ligado, luz do celular. Todos falaram isso, todos falaram isso. Ai, meu Deus do céu. Miguel Barbieri Júnior, qual o melhor, na sua opinião, como cinéfilo, qual o melhor festival de cinema no Brasil? Pode ser a Mostra, a Mostra Internacional de São Paulo? A Mostra Internacional de São Paulo, e se for festival, mas a Mostra é um festival, é, a Mostra não deixa, é que a Mostra teve esse nome, mas ela tem um formato, né, meio que de festival, porque premia tudo, mas acho a Mostra e o É Tudo Verdade, cada um, ali na sua praia, os melhores. Show, vamos para o próximo. indique dois filmes que você acha que são ótimos, nacionais, internacionais, os primeiros que vierem na sua cabeça, mas você acha que poucas as pessoas assistiram? Eu sempre gosto de dar dica do que as pessoas possam ver de que estão aí nas plataformas, não vou falar de um filme, por exemplo, tem um filme que eu adoro, que em francês chama Totô Le Errou, é um filme do Jacques Van der Mael, aquele diretor belga, que em português acho que chamou Um Herói... É o do Novo Testamento? É, aquele cara do Novo Testamento. É, o mesmo diretor do Novo Testamento, é um filme dele dos anos 90, eu acho, ou anos 80, chama Totô Le Errou em francês, e em português é Um Herói, alguma coisa, mas assim, é um filme que não tem nenhuma plataforma. Eu falaria que está no Belas Artes da La Carte, eu já dei essa dica quando eu estava na Vejinha, que é o Diva, que é um filme do francês Jean-Jacques Benet, que é o diretor do Betty Blue, ou seja, é um filme anterior dele, que é a mesma coisa que já conversamos aqui. Quando eu vi lá nos anos 80, era aquela estética maravilhosa, até publicitária, porque ele veio da publicidade, mas acho que é um filme que, não sei, é um filme que na época eu gostei, eu não revi, mas enfim, o Diva é um, e que mais? Não sei se as pessoas viram esse filme ou não, mas ele já até teve aí numa amostra de filme polonês, bate pronto, hein? E eu adorei, foi um dos melhores filmes que eu vi no ano passado, chama Supernova. Eu não sei aonde ele está, ele deve estar no Now, deve estar aí nas plataformas de aluguel, mas chama Supernova. E eu achei o Diva, que é uma coisa antiga, anos 80, e o outro é Supernova, que é um filme polonês agora de dois anos atrás. Show de bola. Miguel, querido, estamos chegando ao fim. Ah, podia ter aqueles negocinhos, aquela musiquinha. Eu quero desde já te agradecer, poxa, por você emprestar uma hora e meia, olha só, fizemos uma hora e meia de live, foi ótimo, adorei, eu vi que você abriu seu coração, falou as coisas tão bacanas, tantas curiosidades. Às vezes, eu estou, assim, é lógico, tateando aí o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, né? E ontem, conversando com uma amiga minha que trabalhou comigo na Vejinha, ela falou, ah, você podia pensar em podcast, aí eu falei, eu não sou de podcast, primeiro, eu não vejo, eu não ouço, desculpa, eu não ouço, eu não vejo, eu não vejo é ótimo, eu não ouço podcast, não ouço, assim, eu sou, eu sou audiovisual, eu não ouço podcast, pode falar, ah, veja, não ouço, não adianta. E foi o que eu falei para ela, assim, eu, acabei de falar isso agora, no meio da entrevista, eu sou da live, eu comecei nesse universo há muitos anos atrás, então, essas perguntas, e eu falo com você aqui, mas eu estou de olho no que as pessoas estão escrevendo, porque já é um hábito para mim, né? De não deixar ninguém sem resposta, às vezes na minha live, que eu falo, aliás, quinta-feira, sete da noite, no meu Instagram, eu, eu, às vezes eu sinto de não responder todo mundo, porque as perguntas vão ali, né? As pessoas vão comentando, às vezes não dá para responder, mas eu sou da live, então, para mim também é um prazer, é um bate-papo virtual aí que a gente tem, é uma interação que a gente tem com as pessoas, eu, eu adoro esse, esse universo, não deixa de ser uma, é uma nova forma de audiovisual, porque é um conteúdo de informação, né? Que você, de formação e de informação que você tem, que eu acho muito, e de interação, né? Quando eu fazia minhas lives na Vejinha, queriam, às vezes, me colocar num formato de televisão, sabe? E eu não gostava, eu, eu, eu não gosto, que nem que fala assim, ah, porque eu tenho meu canal no YouTube, que é onde eu coloquei, né? Coloco minhas entrevistas, ainda vou voltar a colocar, quando eu voltar ao normal, as minhas entrevistas selfie, mas assim, eu não tenho vontade de fazer YouTube também, porque eu não sei falar, eu falo dessa maneira, assim, eu gosto, é do papo, é de falar do jeito que eu sou, do jeito que eu, desse jeito meio, meio avoado, destrambelhado que eu tenho, enfim, mas que daqui se extrai alguma coisa, assim, entendeu? Daqui você tira alguma coisa, então, eu acho que a live é o formato que eu mais gosto e que eu mais me adapto, assim, porque não é televisão e é interação, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, eu sou, eu sou fã de live, me chama que eu vou, só me chamar que eu vou. Pessoal, depois sigam lá as redes do Miguel, fala aí o seu arroba, Miguel, lá no Instagram. Arroba Miguel Barbieri. Ó, Miguel Barbieri, sigam lá o Miguel. Pessoal, semana que vem, nós começamos já a nossa caminhada em maio, no dia 4, na terça-feira que vem, a gente tem a Karina Massoud, que tem um programa na Jovem Pan, vai falar sobre cinema aqui com a gente, vai ser super bacana, ela é do sul do país, eu acho que vocês vão gostar bastante da Karina, ela é uma colaboradora também do Papo de Cinemateca, uma editoria que eu sou super fã, que é lá de Niterói, super bacana, pessoal, vai ser maneiro esse papo, no dia 11, eu entrevisto o João Daniel Tchikomirov, que eu nunca sei falar o nome dele direito, que ele é, ele é, ele é danado de bom, ele é cineasta, tem uma produtora muito famosa, vamos conversar muito sobre mercado, e ó, bastante cinéfilo, é um irmão cinéfilo, vamos conversar bastante aqui. No dia 18, a gente vai conversar com o Francisco Russo, ele, que para quem não sabe, foi um dos criadores do Adoro Cinema, não esse Adoro Cinema de agora, aquele bacana, bonitão, show de bola, cheio de críticas legais e tudo mais, então a gente vai conversar com ele direto de Portugal, pois ele está lá em Portugal, e depois do dia 25, nós vamos entrevistar o André Sturm, vamos entrevistar a grande mente aí por trás do Petra Belas Artes, da Pandora, vamos conversar bastante sobre cinema, e conversar muito sobre essa questão da criatividade do Petra Belas Artes também, com vários festivais online, vai ser um papo muito interessante, vamos conversar muito sobre indústria, vai ser bem, 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 bem bacana. Miguel, obrigado por tudo, um beijo, fica com Deus, vou sempre te acompanhar, você é fera, e cara, tudo que você fizer, estarei lá te acompanhando, te prestigiando, postando a nossa foto todo ano, vou falar, olha aqui o TBT, nossa foto com o querido Miguel, fica com Deus, continue vendo filmes e continue alegrando a gente com as suas lives, com as suas vídeos, está sempre de olho. Com certeza, é isso que eu falei, eu acho que é o que eu venho falando já desde que eu saí da vejinha, foi um ciclo, acabou, sabe, já virei a página, já estou aí, daqui a pouco eu estou já com a minha newsletter, que nem eu falei, com o meu blog, sempre com as minhas lives, com o meu Instagram, com as minhas dicas, e é isso, eu acho que a gente tem que tocar o barco, não adianta chorar pelo leite derramado, como se diz o ditado. Show de bola, então é isso. Obrigadão, Rafa, obrigadão para todo mundo aí, tchau, tchau. Um beijo, querido, um beijo a todo mundo, aí, Rita, Ana Beatriz, Babitachi, Alisson, Alisson, Clarissa, Carol, todo mundo que mandou mensagem, um beijo para todo mundo, estamos encerrando aqui, um beijo a todos vocês, boa noite, e Vivo Cinema! Beijo! Beijo!